E aqui está. E aí? Não pode tirar? Não, ele está tirando a ele. Não, ele está tirando a ele. Não, ele está tirando a Cristo. Como é? Por que faz isso? Está lá. Está lá, está lá. Está lá. E fuma esse fericello. Porque ela está rota? Está rota a planta. Como é rota a planta? Vem, vem. Vem, vem. 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 Vem avanti! Aspeta, lenta para a planta! Vem avanti Vem avanti Vem avanti Vem avanti Agora vai, agora vai Sendo vindo via Via! Vai na planta A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL